Olá meus amores, gente, hoje o vídeo é bem curtinho, tá? Pra mostrar essa máquina do Mercado Pago que acabou de chegar e porque tá bem agoniado, tá? Vou logo abrindo pra vocês aproveitarem que está na Black Friday Black Friday, Black Friday Meu Deus, engatou Black Friday, Black Friday Não sei falar, mas eu esqueci, é Black Friday É o pessoal brinca, né? Mas não é fraude não, gente É promoção verdadeira, tá? No Mercado Pago, olha Que linda! Então, gente, compra a sua que tá na promoção Muito baratinha, tá? Olha Como que está, é barata E aí vem com isso aqui, é pra você vender no QR, tá? E aí, vou tentar ser rápida, né, gente? Ai, Deus, eu me engatei aqui com Black Friday Black Friday, Black Friday, Black Friday Black Friday, ai, socorro, eu tenho falado, eu tenho falado Eu tenho falado, eu tenho falado, eu tenho falado, eu tenho falado Minha telecóloga, gente, peraí, o vídeo vai sair Perdoe-me Eu vou botar assim mesmo, tô nem aí, que eu não vou desencadar o meu nome da Black Friday Black Friday, Black Friday Ai, sou, vou falar direito, é Black Friday Ai, gente, eu já falo muito bem, isso não é Black Friday Black Friday, Black Friday Black Friday Black Friday Black Friday É, gente, continuando Tá aqui a máquina, aí, ela vem assim, ó Aí, aqui, vem algumas coisinhas, bastante coisinhas aqui Aí, a máquina aqui, olha Aproveite, vou colocar aqui o valor Vou torcer lá pra gente estar descarregando, olha Tá vendo? E aqui, vem a máquina Tá? Olha que linda O design Da bichinha E aqui, vem as bobinas, tá? Ó, vem aqui um suporte E aqui, vem as bobinas Eu não preciso se preocupar com bobinas Vem o carregador e bobinas aqui, tá bom? Então, é isso Esse foi o vídeo Vou deixar o link aí abaixo Tá? É, um beijão no coração de vocês E Tchau, tchau Gente, chega na sua casa Em qualquer lugar Vão 10 dias O mercado paga a entrega É super bacana Beijão E tchau, tchau